Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de C-Panel. Se você perdeu alguma videoaula, confira no site web.iconectado.com.br Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa fanpage no Facebook e seguir o arroba e conectadonet no Twitter. Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como exportar e importar um banco de dados através do phpMyAdmin. Para isso, eu estou utilizando aqui uma instalação do WordPress. Eu criei aqui um post com o título teste, para a gente poder verificar que é esse mesmo banco que vai ser restaurado. Para fazer o procedimento é muito fácil. O primeiro passo é você acessar o C-Panel, clicar em phpMyAdmin. Está aqui o banco de dados que eu quero fazer o backup. Ou seja, eu vou exportar. É o banco de dados e testes underscore wp760. Então eu vou clicar aqui no banco de dados. Está sendo mostrado para mim aqui as 11 tabelas que tem aí na instalação do WordPress. Dependendo da sua instalação, pode ter mais que 11 tabelas. Não tem importância. Você vai clicar na opção todos, para selecionar todas as tabelas. E com as opções marcadas, aqui em com selecionados, vamos escolher a opção exportar. Ou seja, vamos fazer um backup. O formato é o SQL. Vamos clicar em executar. Backup realizado. Agora eu vou voltar aqui em estrutura. Vou marcar as 11 tabelas. Eu vou apagar. Sim. O meu comando foi executado. E todas as tabelas foram removidas. Vamos voltar aqui em estrutura. Olha só, não tem nenhuma tabela. Se eu acessar o site e atualizar. Ele vai pedir para mim fazer uma nova instalação. Afinal, a conexão com o banco de dados está pronta. Então, nós não vamos fazer uma nova instalação. Vou voltar aqui no endereço do site. Nós vamos já restaurar essas tabelas. Eu vou na opção importar. Vou escolher aqui o arquivo. Está aqui o arquivo. É o próprio nome do banco de dados. Testes underscore wp760 com o formato SQL. Vou marcar e vou clicar em abrir. Ok. O formato aqui. Eu vou me certificar de que também está em SQL. Para não ter nenhum erro. E vou clicar em executar. Pronto. Está aqui as tabelas. Você pode voltar em estrutura. Conferir se tem a mesma quantidade. E já podemos voltar aqui no itestes.com.br. E atualizar. E está aqui novamente todo o site com o meu post de título teste. E é assim que você faz a importação e exportação de um banco de dados ou de tabelas utilizando PHP My Admin. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido entender o processo. Ele é bem simples. Mas se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário. Ou no vídeo do YouTube. Ou aí no post no I Conectado Web. No próximo vídeo, eu vou continuar com o curso de Cpanel. Até lá.